O Cárcarodontossauro é sem dúvida um baita predador, e muitos querem ele na franquia, principalmente eu. O meu Cárcarodontossauro de favorito é o próprio Cárcarodontossauro, sem dúvida o terror que o Espinossauro não gostaria de encontrar. Eu tenho até bastantes ideias que poderia ser adaptado para algum filme ou série onde o Espinossauro teria um rival natural e esse rival seria o Cárcarodontossauro. Algo parecido com a Rex e o Giganotossauro, mas a diferença é que o Cárcarodontossauro iria ser com uma aparência mais feroz do que o Giganotossauro e poderia até mesmo iria ser ilegal, pois o Cárcarodontossauro e o Espinossauro realmente eram rivais na vida real. E isso iria ficar muito mais interessante se isso fosse adaptado para a franquia. Imagina os fanboys do Espinossauro quando visse o verdadeiro rei dos dinossauros na época do Espinossauro, e que nesse caso o tamanho não importa.